Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste Hoje nós vamos dar uma limpeza no mapa aí galera, tem muita base aí no mapa, umas bases pequenas até né Cheio de baú, aparentemente, aparentemente tá cheio de luxo né Pratinovski Vamos lá né, vamos ver se a gente tem certeza disso né Pratinovski Ou a gente vai tomar prejuízo ou a gente vai tomar lucro né Pratinovski Eu dou umas coisas, duas coisas a uma né Lembrando que eu não tenho muito luxo tá galera, eu tô farmando sulfuro toda hora né Essa base aqui, raidar pelo teto galera, direto no steel, você vai gastar 12 C4 tá 12 C4 você vai gastar 180 de pó branco explosivo, abamba E se você raidar a parede de ferro e depois 4 C4 só pra raidar a porta Você vai gastar se eu não me engano 125 tá, não fiz as contas direito, mas se você fizer as contas aí Eu acho que vai dar mais ou menos em torno de 125 explosivo, então vai ficar bem mais barato né Pratinovski Abamba, dá que explode meu bem É, quase que explode em mim né galera Então Pratinovski, você gastar 125 explosivos é muito mais barato do que você gastar 180 né Pratinovski Faz as contas aí Pratinovski, você vai economizar bastante viu E aí as fortes aqui já tá vazias viu galera, não sei não viu Ó, ei meu Deus, será que vai ser prejuízo? Pratinovski, prejuízo eu não vou parar o raid né galera, agora vamos continuar Abamba Galera, lembra também pra quem é membro do canal aí tropa, já deixa, manda mensagem lá no Instagram tá, com o número do WhatsApp Então os Pratinos acho que não viu o vídeo de ontem ainda que eu falei E aí todo vídeo agora eu vou falar né, até eles mandarem lá Somos 18 membros no total tá galera, são, na verdade era 28 né, aí tem uma renovação Pratinovski, vamos Daí desses 28, 18 já renovaram né galera, os outros não sei se não quiseram renovar ou não apareceu pra eles ainda Já tem que vencer né tropa, depende do dia que a pessoa se tornou membro né Mas enfim Pratinovski, pra você que é membro aí ó, corre lá no Instagram Pratinovski E deixa o seu número do WhatsApp lá tá, que o Alfa vai montar um grupo aí dos membros tá, do canal Mais pra frente eu vou abrir um grupo também dos inscritos normais tá galera Mas só que como eu falei pra vocês né, os membros tem privilégios né Pratinovski Então eles vão entrar no grupo primeiro tá galera, mas mais pra frente aí eu vou abrir o grupo pra todo mundo entrar, beleza? Se você não é inscrito no canal Pratinovski, já se inscreve também e deixa o seu like bem Deixa eu trancar essa base aqui galera, antes que eu acabo tomando o famoso counter hard né, aí já não adianta mais Já chega o prejuízo que eu acho que eu vou tomar aqui Bom, deu 504 de steel né galera, então já, bom, não acho que não é prejuízo não Porque eu tava farmando ferro também, vou pegar steel Ó, essas armas aqui eu vou triturar tudo Acho que os caras fizeram foi quitar galera É, aí ó, os caras fizeram foi quitar ó Meu Deus, bala tudo vazio, nossa senhora Meu pai amado Vou pegar só isso aqui só pra não dizer que eu não tô me irritando Só pra não dizer que eu não peguei nada naquela prateleira né Peguei aí um rastrador de 12 Nesse aqui também eu vou usar né, cordinho Fazer o que? Ah, vida né bem Jogar só no leste desse jeito galera Uma hora você toma prejuízo, na outra você toma também Pratinovski, resumindo, quem joga a foto só se lasca né bem Vai fazer o que né Pratinovski É a vida do solitário Pratinovski O rei dos platinos Pratinovski Tem uma outra base aqui do lado galera, já vamos rastrar ela também Ah, tem uma base boost ali galera, vamos pegar o bicho dela Vou até deixar uma cama nela lá Vou dar a liberação rapidinho com duas bombolas na minha fila Ela tá até aberta, não sei se alguém raidou ela já que não raidou o gabinete Não sei se alguém raidou ela, nem viu que era a base boost né E acabou não raidando o gabinete troca Beleza Aqui já quebrou tudo Lembrando vocês tá tropa, quando a gente bateu os 49k de escrita aí Eu vou fazer um vídeo pra vocês de um servidor inteiro tá galera Dentro de um servidor que eu jogo galera Sempre eu gravo aí em torno de 10 ou 15 vídeos dentro de um servidor tá tropa Mesmo não ficando até o final Ah, bamba Beleza Como é que tem o 200 steel né tropa 200 steel, 200 steel Ah, essa não teve steel galera Essa veio gordura no lugar Não, era pra ter vindo Ah, veio gordura lá, 250 gordura Ah, nem Essa base boost é horrível É boa, essa tem gabinete Ó, outra base boost aqui tropa Meu Deus do céu É base boost, eu sei porque tá dentro dos pneus ali ó Vamos raidar também Boa E aqui Ah, não tem loot não Eu já tinha pegado uma base boost dessa daqui nesse mesmo lugar que eu avei galera Faz muito tempo já E ela tinha loot bem aqui dentro ó Só que ela era um pouquinho maior né Ah, não era essa daqui não galera Era uma base boost pirâmide que tinha aqui Ó a bamba Oxi Ó a bamba Não dá pra colocar a bomba não ó Já ia sair em correndo assim que a bomba já ia explodir Tá, não dá pra construir aqui Então como é que tem uma base aqui Meu Deus do céu não é possível E agora como é que eu vou quebrar o gabinete galera Bom, tem a marreta né Bem no chão ó É porque tá perto da estrada galera Aí não dá pra construir Aqui ó, aqui deu Ih, vai quebrar as caixas, não vai quebrar o gabinete Ou vai Ah, quebrou, boa Tomara que venha steel, tomara que venha steel Vamos lá, 200 steel, vai, vai, vai 200 steel, cadê os steel? Opa, boa Veio 200 steel nessa galera Essa já valeu a pena, 200 steel Já tinha pegado 580 né 600 Nós estamos com 800 steel já tropa Já upei a base Eu já admito né galera Só que salta um pedaço ainda O resto da base que eu fiz né Ó galera Chegando aqui na base Nem guardei o loot ainda tropa ó Tá aqui o loot tem minha mochila ainda Tô indo pra levar o loot da base boot Já adivinha Encontrei outra base boost tropa Três já Um em seguida da outra Essa aqui eu nunca tinha visto não galera Já marca aí tropa Ó o lugarzinho dela Perto daquele laguinho ó Perto da bandit camp Tem aqui uma árvore parece Estranho Ou se eu subir ali galera Aqui dentro parece que não tem nada não Ó tem uma carro Ah o gabinete aqui ó Desgramado Fez eu quebrar aqui tanto de porta Pô já tava quebrando também né Bom tem quebrar Ai tem quebrar Teto o outro teto agora Beleza caiu 200 steel 200 steel 200 steel 200 steel Macumba Opa 200 steel galera Aí ó Mais 400 steel galera Só de base boot Isso que é a outra lá Não veio 200 steel né Se não já tem Já serviço aí Só com base boot Que foi em segundo Segundo não né Que é segundo minuto Pera outra coisa também Pra vocês que A ver se você tem canal no youtube Que não usa algum tipo de gravador Que é melhor que esse daqui galera Esse gravador eu achei ele bom tropa A questão ele não tem De bug assim né De áudio Essas coisas Só que o A qualidade do vídeo galera Fica meio estranha Eu acho que fica uma qualidade Muito baixa do vídeo Às vezes na hora da edição Eu tô editando ali Eu vejo que a A imagem meio que dá uma desfocada É estranho Tinha um platinho até Que tinha comentado uma vez Aqui ó A outra base Que eu vou raidar Tava farmando pra lá Daí eu peguei e vi essa baixa Daqui ó Agora eu vou raidar essa daqui também Eu já tinha visto ela aqui antes ó Só que não tinha essa porta Na verdade atrás dessa porta Tem uma escotilha Ela tava aberta Deixa eu ver se ela tá aberta aí Se ela tiver aberta Vai ser uma porta menos né Esse dia pra trás O platinho até comentou No vídeo aí De um gravador top E aí depois eu fui procurar O comentário E não achei mais galera Porque muita gente comentando Ao mesmo tempo Até achar o comentário de novo Eu não fixei ele Não marquei nem nada Agora pra mim achar o mesmo comentário É meio difícil né Bom galera Era bem aqui ó Tinha aquela escotilha Tava aberta Agora o cara já fechou E essa base aqui Era daquelas seis fundações Tropa Igual aquela base Que eu raidei ontem Que eu mostrei pra vocês Hoje de manhã Na verdade Eu postei o vídeo pra vocês né Tropa Essa base é seis fundações Não dá pra você saber Se o gabinete tá no meio Ou se tá nos cantos Eu tô com oito dinamite aqui Galera Eu vou raidar essas duas portas Primeira Ah bamba Eu já trouxe só oito Eu já trouxe só oito dinamite Porque aqui Como eu pensei que tava aberto Ainda a escotilha Aí eu ia quatro Pra raidar essa daqui Porque a escotilha tava aberta Então eu ia cair aqui dentro Aí eu raidava uma porta dessa E aí já raidava outra Já ia dar lá no meio né Eu ia saber se o gabinete Tava lá ou não Ah bamba Beleza Ó tem outra porta ainda Bom Porta de ferro tá de boa né galera O problema é quando tem Porta de steel ou de titânio E esse cara aqui Se for o que tá no repórter Eu vou ter que ir na base Fazer as bombas agora Vou levar Eu acho que é oito C4 Que vai faltar lá A outra porta de dentro Tá de steel Provavelmente a do gabinete Também vai tá de steel né Apesar que os platinos Agora a maioria das bases Galera O que os platinos estão fazendo Na porta que vai pro gabinete Os caras não colocam cadeado Hoje mesmo eu fui raidar Um platino ali online Coitado Eu raidei Eu levei até bomba sobrando Chegou lá e sobrou mais bomba Do que eu levei Eu quebrei a parede da base dele Depois eu fui quebrar a porta Do onde tava o gabinete Não tinha cadeado na porta O platino apavorou Ao invés de colocar o cadeado Não sei se ele tirou o cadeado Na hora ali Ou se já realmente não tava Eu também apavorei Meio que na hora Então eu não vi se ele já tava Sem cadeado ou não Vamos quebrar logo isso daqui Prova Trouxe 4 dinamite a mais Ah bamba Beleza Ó tem um cara no reporte aqui galera Esse cara não tava aqui não Ó chegou Chegou Meu luxo tá travado Se eu morrer aqui eu não vou perder nada não Platin Galera já sei o que eu vou fazer Eu vou matar esse cara aqui Ele vai voltar Se ele tiver em clã Ou em squad Alguma coisa Ele vai chamar os amigos dele Pra vir aqui troca Eu vou ficar escondido Olha ele ó Oi platin Surprete Tome Vou regar a bosta Tome Deve tá olhando o reporte Oi tava bloqueando Pra ver quem que é Que tava raidando Ou tava mandando mensagem também Olha galera Agora eu vou ficar escondido Esperando O que que vai acontecer troca Esses caras Se ele tiver jogando em squad Ou em clã Ele vai voltar aqui Pra poder dar counter raid Só que eu não souber Se eu não vou raidar Pra ir esperando os caras chegarem né troca Então eu não vou raidar Vou ficar esperando E vou ficar escondido O que que acontece é Se os caras virem pra dar counter raid Se eles trazem bomba Eles vão continuar o raid E aí eu vou dar o counter raid neles né Vou dar o trister raid na verdade né Que eles vão vir pra dar counter raid E eu vou dar o counter raid neles né Ó galera Os caras chegou ó Ó o tanto de cara Falendo Sabia que os caras iam vir Troca Sabia Olha lá e lá ó Um já foi ó Vou esperar Se eles for raidar Aí eu vou dar o counter raid neles Vou esperar desgastar as bombas deles né Em vez de gastar a minha E vamos lá Porém que não dá pra saber onde que os caras tá né galera Eu tava entretido olhando a rodada de guerra Vindo que ela tava conversando entre eles E acabei não vendo aqui onde tava os caras Com a posição deles né Eu tô só com a SMG também E a 12 que eu peguei do cara ali galera Então se eu morrer também aqui Eu vou perder o loot deles mesmo né Ah não Socorro Libera dan Libera dan Libera dan Libera dan Libera dan Nem sozinho no cara tá Acho que tá fazendo a árvore Outro aqui ó Libera dan Libera dan Libera dan Libera dan Libera dan Bota forte Socorro Socorro Acho que tá de fama Vamos no SMG Isso aqui arrancou muito dano viu Também me pegou de surpresa né galera Não tem o que fazer Porém que eu tenho 3 bandagens só Meu Deus do céu Nossa galera E é sacanagem 3 bandagens Deixa eu encher a vida aqui rapidinho Beleza Vamos lá Como é que se ele me der muito tiro aqui já é É sacou Libera dan Tome Errei os tiros Libera dan Libera dan Tomou 16 Nossa Deu de 10 Deu dan Poxa Morri atrás da parede ainda Galera Voltei aqui Os caras já não tá aqui mais não Caramba Eu não acabei de nascer na cama Tropa Como é que esses caras saem daqui Meu Deus Pior que nem no repórter Não tá mais não galera Vamos continuar o raid aqui agora né Abando Os caras nem no repórter não tá mais galera Que estranho E eles tavam aqui agora Só nascer na cama A cama tá aqui na frente Os caras sumiram do nada Desapareceu Abando Beleza Gabinels Platinho Sua base é minha Vai finalizar Bom Tomara que essa tenha loot né galera Porque tá complicado Hidar a base com loot aqui nesse servidor É que a maioria que tô no início do servidor Troca tá cheio de hack galera Hack de data Essas porcariadas Esses boots Mas tava muita gente galera Muita gente mesmo A maioria já foi tomando ban também né Eu só faço vídeo e reporto galera Eu nem fico falando nada Nem reclamo mais Eu gosto de ficar lá no servidor reclamando Nem adianta Não vai adiantar nada O cara não vai tomar ban Se eu ficar no servidor reclamando Simplesmente faz o videozinho Manda lá no e-mail em inglês E já era galera É só esperar o ban Mas não demora muito No máximo uma semana Demora um pouquinho Uma semana Demora Só que é o seguinte galera É melhor que você reportar o cara assim No e-mail Por quê? Opa Ó Já apagou o raid Porque se você ficar reportando aqui no jogo O cara vai ter uma ban de sete dias Sete dias depois Ele tá jogando de novo na mesma conta E se você mandar o vídeo Não O cara tá uma ban É permanente né galera Dez anos Então eu vejo um cara de data ali Atravessando as paredes A primeira coisa Eu só faço o videozinho Pronto Eu faço questão de lá E ficar morrendo pro cara Só pra me gravar ele certinho Me matando atrás das coisas Ou atravessando as coisas Eu já mando o videozinho Uma semana depois Já tomo o famoso Aí uma semana depois Eu já vejo ele lá no Facebook Reclamando Tomei ban Sem usar nada Meu Deus E agora? Como é que faz Pra recuperar minha conta? Platina Perdeu sua conta Platinowski Não treinado né Platina Eu sei que é difícil Platinowski Mas é preciso viu É preciso Platina Ó Ó Cartão roxo Boa Pra dizer que não veio nada né Explosivo Bom apesar que isso daqui Já apagou o raid né galera Eu usei pouca bomba É isso que eu vou Triturar pegar peça Sobrou padrão galera Esse negócio de peça Aí não é muito fácil não viu Ah o sulfuro E o carvão que tinha aqui galera Já fiz de pólvora Aí sobrou só o sulfuro mesmo Que não tem carvão mais pra fazer Ó o cara já sumiu do report Acabou Agora só levar pra baixo daqui Ou ir pra base Acabou E meu carvão também Tá na mochila aqui Não vou nem pegar ele agora galera Vou limpar tudo isso daqui Lembrando pra ti Pra você que não é inscrito No canal galera Já se inscreve E deixe seu like E meu carvão E meu carvão Já tem 9k Tá inscrito Eu vou fazer o vídeo De um servidor inteiro aí Tá galera Pra vocês fazendo tudo Num vídeo só tá E vai ficar uns 30 40 50 minutos Talvez uma hora aí De vídeo pra vocês Tá bom E aí quando bater os 50k Fazer uma Comemorando aí os 50k E aí eu No dia seguinte Eu já faço vídeo pra vocês Contando a minha história Como que tudo começou Como que eu tive essa ideia De ser youtuber Esse tipo de coisa Tá bom Então o vídeo vai ficar por aqui Se inscreve no canal Valeu e fui